E hoje pessoal eu tenho notícias sobre o Corinthians que emprestou um meia sornosa para o novo clube Vou te falar quem é esse novo clube Vou te falar também sobre dois clubes que tentam desviar o atacante do Grêmio PP ao Porto Vou te falar também sobre o Palmeiras que atropelou o River Plate da Argentina E está a um passo da grande final da Comebol Libertadores da América Vou te trazer informações sobre Jean-Pierre que está sendo sondado por um clube europeu Você vai saber tudo aqui no vídeo de hoje do Futebol News E Lincoln, muito perto de deixar o clube do Flamengo Fala pessoal, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News Meu nome é Carlos Daniel E primeiramente pessoal, iremos começar falando do Grêmio Porque o meia Jean-Pierre terminou o ano de 2020 em alta E isso despertou o interesse de vários clubes do mundo inteiro O Palmeiras recentemente foi procurado Recentemente na verdade o jogador Jean-Pierre foi procurado pelo Palmeiras Mas a equipe do Grêmio não quis negociar o atleta com o Verdão Então agora portais da Holanda noticiam o interesse do Ajax Pela contratação de Jean-Pierre E segundo a mídia holandesa o investimento seria alto 20 milhões de euros Se você pensa que é pouco Isso aqui no Brasil equivale a R$ 129.400.000 Jean-Pierre tem 22 anos de idade E recentemente renovou seu contrato com o Grêmio Até o final de 2023 A multa rescisória do jogador é de R$ 120.000.000 E galera o Corinthians acertou na noite dessa última terça-feira A transferência do meia Júnior Sornosa ao Tijuana do México O jogador equatoriano ficará emprestado ao time mexicano Por uma temporada com o valor de compra fixado Sornosa estava emprestado ao LDU do Equador Nesse último ano de 2020 Porém o vínculo de empréstimo com o time equatoriano acabou E não foi renovado A intenção da diretoria alvinegra era vender o atleta em definitivo Entretanto o meia tem um preço considerado alto Para os padrões do mercado sul-americano Cerca de 5 milhões de dólares Que aqui no Brasil equivale a R$ 26.300.000 na cotação atual A ideia do empréstimo é dar minutos em campo ao atleta E fazer com que ele valorize no mercado de transferências O meia equatoriano realizou 50 partidas com a camisa do Corinthians Marcou um gol e deu 11 assistências Sornosa tem contrato com o Timão até o final de 2022 Ou seja, daqui a um ano E galera também o Corinthians anunciou na manhã dessa quarta-feira A parceria com a Brama Marca de cerveja que pertence ao grupo Ambev Um dos maiores do mundo O acordo terá validade de uma temporada Ou seja, até janeiro de 2022 Além de ações em redes sociais O contrato prevê a participação da Brama Junto aos times masculinos e femininos de futebol E da Neoquímica Arena Dentro do Parque São Jorge A empresa terá exclusividade na venda de bebidas A criação de latinhas exclusivas e personalizadas Fazem parte do pacote O valor fechado por esta parceria não foi revelado E é certo que a logomarca da Brama Não será exibida em nenhuma parte do uniforme da equipe Não é a primeira vez que Ambev e o Timão Formam um acordo para exploração de marketing Entre 2011 e 2016 já houve essa aliança Em breve o Corinthians deve também anunciar A renovação de contrato com a mídia E com a Guaranapote O clube também negocia a parceria com o Banco BMG E pode ter a inclusão na Neoquímica E pessoal, o Curitiba anunciou da tarde desta terça-feira O desligamento do jogador Giovanni Augusto Segundo a nota divulgada O jogador aceitou uma oferta de um clube do exterior Que deve pagar, entre aspas, 10 vezes o salário atual O contrato permitia a quebra em casa das ofertas Giovanni Augusto e Curitiba Haviam renovado o vínculo de contrato em novembro Para o final do Brasileirão 25 de fevereiro Segundo divulgado pelo clube O contrato continha uma cláusula Que permitia a saída do jogador Caso recebesse uma oferta De um clube do exterior Giovanni Augusto deixou Curitiba Na véspera da 28ª rodada do Brasileirão Faltando apenas 10 rodadas Para acabar o Brasileirão O coxa se encontra na lanterna Com 21 pontos conquistados E galera, eu tenho as últimas novidades Sobre a venda de PP O empresário de PP Deu uma entrevista para um site italiano Informando que, na sua visão O valor de PP está em 20 milhões de euros Ele confirma clubes interessados Mas garante que não tem nada assinado ainda Além do Porto Clubes como Zenit e Sevilha Também querem o PP O Zenit até esperaria para receber ele No meio do ano E topa pagar até mais do que o salário Proposto pelo Porto Só que o jogador não ia para a Rússia Não quer ir para a Rússia Prefere, por óbvio Jogar em um mercado de entrada Como Portugal Em entrevista na Band O presidente do Foz do Iguaçu Que tem 30% de PP Contou que falou com o presidente Romildo Bolzan Jr. E recebeu garantias Que será informado Sobre todos os passos da negociação Quando ela acontecer A última Romildo Bolzan, presidente do Grêmio E ele acertaram que o valor mínimo Para a venda de PP É de 22 milhões de euros Cerca de 142 milhões de reais Essa é a pedida Dos dois clubes Para fechar o negócio E galera O Flamengo terminou 2020 Buscando um novo destino Para o atacante Lincoln O jogador de 20 anos Vem treinando separado E não está dos planos Do técnico Rogério Senio Os rubro-negros Negociavam com o Cincinnati Dos Estados Unidos No entanto Parece que a proposta japonesa É melhor para a equipe carioca O Vizio Cub Do Japão Time do meia Espanhol Andrés Iniesta Quer contar com Lincoln Por uma temporada Por empréstimo Para isso Pagariam 4 milhões de dólares E poderiam adquirir O atacante em definitivo Após o período Lincoln chegou a fazer parte Do elenco do Flamengo Em 2020 Só que o gol perdido Contra o Atlético O ianiense Acabou com a paciência Da torcida rubro-negra Com o jogador O atacante já era Perseguido pelos rubro-negros Pela chance Desperdiçada Na final do Mundial De clubes De 2019 Contra o Liverpool Lincoln Vem treinando separado Desde que completou 20 anos A tendência É de que o jogador Resolva seu futuro Nos próximos dias E pessoal A situação envolvendo A permanência De Martim Benítez No Vasco Segue indefinida Uma mudança No departamento De futebol Do Independiente Pode tornar O negócio Mais complicado Jorge Damiani Diretor de futebol Que havia sinalizado Positivamente Sobre a possibilidade De uma renovação Do jogador Com o Vasco Até o final Do Brasileirão Acabou pedindo Dispensa Do clube argentino O empresário Do jogador Adrian Castalanos Tem sido bastante Monossilábico De abortar O assunto Nos últimos dias O Independiente Passa por um momento De crise Nos bastidores E isso poderá Acabar dificultando O acerto Com o Vasco Além de problemas Financeiros O clube De Avelaneda Perdeu Oito dirigentes Recentemente No clube Apesar disso Alguns jornais Na Argentina Seguem mantendo O otimismo Em relação A permanência De Benítez No Vasco E até o fim Do Brasileirão A diferença Entre o pedido Do Independiente E a oferta Do Cruz Maltino Pela renovação Seria bastante Seria bastante pequena E pessoal Um enorme Resultado Atuando Contra o River Plate Na Argentina Foi o que o Palmeiras Conquistou na noite Desta terça-feira No jogo No jogo de ida Escarpa Mas Ignacio De Gadiardo De Gadiardo Não tiveram êxito O Palmeiras Controlou a pressão Dos minutos finais E ainda quase fez O quarto Com Gabriel Menino O Palmeiras Receberá o River Na próxima terça Dia 12 de janeiro A partir das Nove e meia No jogo Que vai ocorrer No Allianz Park Em São Paulo E pode ser derrotado Em casa Por dois gols De diferença Se o River Devolveu o placar De 3 a 0 Os milionários Levam a decisão Para os pênaltis Se vencer Por três gols De diferença A partir de 4 a 1 O River Avança Pelo número De gols Marcados Fora de casa Boca, Júnior E Santos Começaram a decidir Outra semifinal Nesta quarta Jogo que ocorrerá Em La Boboneira Na Argentina Também Bom pessoal Ficamos por aqui E se você gostou Desse vídeo Deixa aí o like Que isso me ajuda bastante E se você não é inscrito No meu canal Resolva logo Esse problema Tá bom É só apertando Esse botãozinho Vermelho Aqui embaixo De inscrever-se E inscrever-se Tá grandão Um botão vermelho Desse tamanho aqui Aqui embaixo do vídeo Aí você aperta nele Você vai estar inscrito Automaticamente E do lado do botão Quando você já estiver inscrito Aperta no sininho Que é muito importante Você vai receber Todas as notificações Sempre que eu botar Um vídeo novo No meu canal A qualquer momento Beleza? Nos vemos no próximo vídeo Tchau, tchau E muito obrigada Tchau, tchau